Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vamos fazer mais um review e teste aqui desse SSD aqui da Netac. Meu irmão adquiriu ele aí no AliExpress, aí mandou aqui pra gente fazer um teste, né? Bom gente, mas antes de seguirmos por esse vídeo, vou pedir pra vocês aqui que puderem já deixar aquele like aí pra ajudar a fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreva, ative as notificações para receber novos vídeos. Bom gente, é isso, vamos para o vídeo! Bom gente, estamos aqui na bancada, como vocês podem ver, essa é a embalagem aqui do SSD, né? Da Netac. Como vocês podem ver aqui é um SATA 3, 6 GB por segundo. É um SSD aqui de 256 GB. Bom, vamos abrir aqui, gente, pra dar uma conferida, certo? Bom, nada mais aqui na caixa. Só lembranças. Bom, aqui temos um manual ensinando a gente como instalar, né? Temos aqui o M.2, que eu acho que eles fabricam em diversos modelos, ó. Temos aqui o nosso SSD, instalação no computador e notebook. Interessante aí pra quem adquirir, né? Já vai ter aqui um manualzinho ensinando aí você a instalar. É, ué! Vamos analisar aqui, né? O nosso SSD. Tá aqui a estrutura dele, é plástica, certo? Como vários outros SSDs aí que eu já fiz review aqui no canal. Todos eles vêm com essa parte aqui, plástica. Eu acredito que isso influencia até no custo também do SSD. Quando eu adquiri o meu primeiro SSD, ele era um Kingston. Essa estrutura dele aqui era toda metálica. Bom, gente, eu vou abrir ele aqui pra gente ver como é que é a construção desse SSD interno. Qual o chip controlador e qual os chips de memória são utilizados na construção desse carinha aqui. Bom, gente, já estamos aqui com o nosso SSD aberto e como eu falei pra vocês, né? É todo em plástico isso aqui. Temos essas partes aqui onde pegam os parafusos, ó. Que ela é um metal, né? Pintado ali de dourado. E tá aqui, galera. Plástico. Bom, aqui temos o nosso PCB, né? Nosso circuito aqui do nosso SSD. Nosso chip controlador aqui é um Realtec. E temos dois chips de memória aqui, ó, pra armazenamento. Não tem marca, certo, gente? Melhor do que nada. Teve um vídeo aí que eu fiz, um review, de um SSD da X-Ray Disc. Que não tinha marca também nos chips de memória, certo? Provavelmente são fabricados aí na China. Por isso que esses SSDs têm um baixo custo. Eu acho que eles se tornam um pouco mais caros quando são utilizados aí com... Os da Toshiba, da Samsung, entre outros aí que são utilizados em SSDs. Mas como vocês podem ver, a construção não muda muito, né? Desses SSDs, né? Que são fabricados aí na China. Boa parte deles vem com dois LEDs aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês mais de perto. Tem dois LEDs aqui, ó, no cantinho. Perto dessa vazão aqui no cantinho, ó. Tem dois LEDs aí. Eu já fiz o teste. Um LED desse ele fica aceso quando você conecta a energia. E o outro ele fica piscando quando o SSD tá em funcionamento, né? Fazendo leitura de dados. Bom, só temos esses dois módulos aqui, certo, gente? De memória. Cada um de 128 MB. E aqui temos mais dois espaços, né? Que seriam aí pra colocar mais dois chips. Bom, gente. Essa aqui é a construção do nosso SSD. Vou mostrar aqui pra vocês mais de perto. Caso vocês queiram pesquisar em relação ao chip de memória, certo? Tá aqui a numeração deles. Caso vocês queiram conferir aí. Bom, eu agora vou remontar ele aqui, gente. Vamos fazer o teste lá no PC, né? Pra ver qual a velocidade que esse carinha aqui vai atingir. Bom, gente. Já tô com o computador aqui ligado. Estou com o SSD aqui conectado também. Conectei aqui nessa porta sata desse lado aqui, ó. Nesse cabo laranjinha. Conectei aqui uma fonte de alimentação, certo? Externo. Pra poder alimentar o nosso SSD. Bom, e aqui na tela do nosso computador. A gente vai abrir, né? O painel de controle. E vamos vir aqui em sistema e segurança. Mas por que vamos entrar aqui? Se você abrir aqui o computador. Você vai notar que o nosso SSD ele não se encontra aqui ainda. Eu vou fechar aqui e vamos vir aqui, ó. Em criar e formatar partições de disco rígido. Após você abrir, ó. Ele vai carregar aqui, certo? Vamos deixar aqui. Vamos dar um OK. E a gente vai precisar criar o novo volume simples. Vamos aqui avançar. Avançar. Se você quiser alterar o nome, né? Eu vou colocar aqui SSD Netac. Pronto. Executar uma formatação rápida. Vamos avançar e concluir. Bom, como vocês podem ver, ele já abriu. Ele já aparece aqui, gente, ó. 238.47 giga. Bom, eu vou fechar aqui e eu vou abrir aqui o CPU ID HW Monitor. Vamos abrir aqui o Crystal Disk Mark para a gente fazer um teste com esse SSD, né? Vou colocar aqui de lado o HW Monitor. Como vocês podem ver aqui, os testes estão 3 arquivos de 2 giga. Vamos selecionar aqui o nosso SSD, né? É esse aqui, ó. Que está a 0% de utilização. 238 giga. Eu vou abrir o meu computador aqui para mostrar para vocês, ó. Que é esse aqui. Disco E. Certo? É o que está selecionado. Eu vou selecionar primeiro essa opção aqui, ó. Para fazer apenas esse teste aqui. Leitura e gravação. E vamos ver aí qual a velocidade esse SSD atinge. Bom, gente. Então, aqui finalizamos, ó. O teste de leitura 552.29 megabytes. E de gravação 510.92 megabytes por segundo. Bom, aqui são arquivos de 2 gigas, né? Como eu falei para vocês. Vamos colocar agora arquivos de 1 giga. E vamos colocar 3 testes mesmo. E vamos novamente aqui para ver, né? Qual as velocidades que ele vai atingir. Bom, ele está preparando aí a sequência. Bom, gente. Finalizamos aqui o teste novamente. Como vocês puderam ver, a diferença aí não foi praticamente nada, né? Mas, enfim. A velocidade é muito boa. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui novamente. Arquivo de 2 gigas. Vou colocar o teste 4 vezes. E vou colocar aqui para fazer todos os testes. Vamos deixar rolar aí. Vamos ver o que vai dar. E a temperatura aqui, gente, é fixa, certo? Ele não passa de 40 graus. Vamos deixar rolar aí. Bom, gente. Estamos já finalizando aqui o teste. Como vocês podem ver. Está aqui, ó. Em 4 de 4. Pronto. Finalizamos, ó. Como vocês puderam ver, temos ótimas velocidades, certo, gente? Mais um SSD aqui que fizemos, né? Esse teste deu tudo certo e tem ótimas velocidades com um custo-benefício muito bom, né? Caso vocês queiram adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, gente. Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, se puderem, deixem um like aí para ajudar a fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreva. Ative as notificações para receber mais vídeos como este. Se vocês ficaram com mais alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários, que assim que puder, vamos responder, certo? Bom, gente. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau.